Música Chegou a hora do nosso quadro Malas Prontas, que hoje visita uma das maiores reservas naturais do mundo. É aqui bem do lado de Belo Horizonte, a menos de 100 quilômetros. Tem cachoeiras e rios de águas cristalinas e muita beleza natural. Sabe onde é? Dá uma olhadinha. Música Bem-vindo ao lugar que encanta pela paisagem exuberante. Na região sul da Cadeia do Espinhaço, foi considerado pelo famoso paisagista Burle Marx o Jardim do Brasil. Bem-vindo à Serra do Cipó. Música A Serra do Cipó tem tudo para ser uma área de turismo de natureza, uma das mais visitadas do país. Oferece muitas atrações aos turistas, principalmente cachoeiras, belas paisagens, vegetação exuberante, com elementos do cerrado, mata atlântica, campo rupestre, campo de altitude, muitas flores, paisagem rochosa com muitos acidentes e água de boa qualidade. Uma das faunas e floras mais diversificadas do mundo está na região. Para proteger toda essa biodiversidade, foi criado o Parque Nacional Serra do Cipó. O Parque Nacional, ele é aberto ao turista, ele abre das 8 da manhã às 18 horas todos os dias, com saída até às 16 horas. E ele tem uma série de cachoeiras, trilhas, as pessoas procuram descanso, procuram paisagens bonitas, procuram cachoeira, procuram água e muitas pessoas procuram também para práticas saudáveis. E foi justamente por esses motivos que a Graziele procurou o parque. Foram 8 quilômetros percorridos pela trilha que dá acesso a uma das cachoeiras mais famosas da região, a Cachoeira da Farofa. Eu vim pedalando, pedalando de bike mesmo, foi bem legal, conheci a natureza, achei bem bacana. Valeu pedalada, vou até poder comer mais um pouquinho mais tarde. O sol se põe e atrai até os olhares menos atentos. A noite anuncia sua chegada. Quem pensa que a Serra do Cipó é para curtir apenas durante o dia, se engana. A vida noturna daqui é agitada. Érica veio com a família de Pará de Minas e escolheu a região para comemorar o aniversário da mãe. A escolha parece ter valido a pena, já que o final de semana dessa turma está só começando. A gente viu bastante opção aqui nessa rua principal mesmo da cidade. Até agora eu estou adorando, as pessoas são super receptivas, a noite muito animada, mas a gente chegou hoje e ainda vai passar o final de semana. O primeiro dia do casal que veio de Resende da Costa também deixou uma boa impressão do lugar. Eu estou achando tudo maravilhoso, a cidade é acolhedora, a noite aqui maravilhosa. Então é o lugar que eu venho para voltar novamente. Estava louca para conhecer e assim, estou apaixonada. Volto muitas vezes. Todo o atrativo da Serra do Cipó nos faz pensar que sempre há algo a mais para ser explorado. Sem sombra de dúvidas, um lugar maravilhoso que merece a nossa visita. A Serra do Cipó pertinho, a menos de 100 quilômetros aqui de Belo Horizonte, o pessoal de férias, criançada em casa, levar lá nem gasta tanto assim. O que o pessoal da Serra do Cipó reclama é que eles precisam de mais segurança. Muita gente se sente insegura. A Polícia Militar está precisando olhar com mais cuidado lá para a serra, né gente? E veja daqui a pouco, 2016 promete ser um ano complicado para a indústria nacional. A gente volta com a reportagem logo depois do nosso intervalo. Até já. Jornal Bandemina